Então, agora, nossa aula, ela vai estar falando aqui sobre o gênero textual entrevista. Então, o que será esse gênero textual? Quais são as características? Qual é o objetivo aí da entrevista? Então, nós vamos estar agora vendo tudo isso aqui, onde nós vamos estar falando sobre o gênero textual entrevista. Então, entrevista, gente, o objetivo dela, da entrevista, é extrair informações, declarações para esclarecer determinado assunto. Então, quando nós vamos fazer uma entrevista, nós estamos lendo aí ou assistindo alguma entrevista, ela está ali extraindo informações, está extraindo declarações de alguém, alguma informação de algum determinado assunto, tá? Então, por meios de conhecimento, adquiridos em uma entrevista, é possível a gente estar citando ali conteúdos informativos e educativos. Assim, a entrevista, ela tem aí uma grande importância como parte de construção do conhecimento social. Então, nós vamos estar vendo aqui um pouquinho, falando um pouquinho aqui sobre a entrevista, tá? Preste bastante atenção, porque aqui, ó, a modalidade da entrevista, ela pode tanto ser escrita, como ela pode ser oral. Então, no gênero essencialmente oral, é quando acontece, é apresentada por meio de audiovisual. Então, nesse caso aqui, ó, tem o audiovisual. Então, você está assistindo, você está vendo o entrevistado e você está ouvindo o que ele está, o entrevistado e o entrevistador. Então, nessa modalidade aqui, oral, ela tem aí o entrevistador e ela tem o entrevistado. E ela pode ser também aí de discurso direto, tá? Ela é transcrita aí de forma que apresenta as emoções e as expressões de quem responde. E ela está aí vinculada a jornais, TV, programas de rádio, via oral, na escrita aí com ela os jornais e revistas impressos, tá? Então, nós temos aqui o gênero textual, que ele vem essencialmente oral ou escrita aqui no discurso direto, tá? E a estrutura do gênero, desse gênero aqui, quando a gente vê no jornal ou numa revista. Então, ele tem a manchete ali, que é o título, que é o título, tem a apresentação e tem as perguntas. Então, quando a gente pega uma revista, a gente pega um jornal e tem uma entrevista ali, ela vai ter a manchete, vai ter o título. Ela não vem simplesmente jogando as perguntas, tá? Então, ela vem ali com o título, entrevista com fulano de tal, foi entrevistado. Então, ela vem ali com aquela manchete, com aquele título, explicando como é que você, o que é que você vai ler naquele determinado momento. Do mesmo jeito, quando você está assistindo na televisão, ele não chega simplesmente a pessoa ir fazendo a entrevista. Ele chega conversando, contando o que está acontecendo ali. E agora, nós vamos entrevistar aqui o morador, entrevistar fulano, oxiclano. Então, sempre vem ali dizendo o que é que está acontecendo. Então, pode ser uma frase criativa, ou a pergunta, e aí? Vamos ver o que fulano quer saber sobre tal coisa, tá? Então, sempre de uma maneira criativa e interessante. Então, ela vem ali despertando o seu rosto pela aquela leitura, com a manchete, com o título. E, em seguida, ela vem falando ali com o entrevistador, vem fazendo as perguntas. E tem aí as perguntas e respostas, que é a parte da entrevista propriamente dita. Então, eu vou entrevistar a Bianca. Então, eu posso estar conversando com a Bianca antes, para a gente poder sintonizar direitinho ali aquelas perguntas. Contem as falas do entrevistador e do entrevistado. Então, quando eu vou entrevistando, vou entrevistar a Bianca. Então, eu faço a pergunta e, em seguida, a Bianca vai me respondendo. Então, eu tanto posso estar gravando, eu posso estar anotando, para depois colocar num jornal ou numa revista. Como se for, assim, ao vivo, como a gente tem nesses programas de auditório, ou no jornal que está passando ali, a pessoa vai fazendo a pergunta e a outra vai respondendo ali no momento. É uma linguagem padrão, simples, e a gente tem que estar evitando as gírias na hora da entrevista. Principalmente, se for uma entrevista de emprego, se for entrevista aí no jornal, como teve aí as entrevistas com candidatos em jornais. Então, tem que evitar as gírias, tem que ser uma língua padrão, simples, nada de estar cheio de termos científicos, porque, senão, a pessoa, quem está assistindo, não entender. Então, a gente tem que ir com aquela calma, tem que falar com calma, tem que dizer direitinho ali, para que a pessoa saber o que está sendo falado. E realizando a entrevista. Ó, vamos fazer uma entrevista. Então, como é? O que é que a gente precisa para estar realizando ali a entrevista? Então, para tudo isso, antes de a gente fazer a entrevista, a gente precisa saber o que é uma entrevista. A entrevista, ela vai ser ali uma conversa, né, entre duas pessoas ou mais, dependendo ali do assunto. E seu objetivo, ele é definido. Você sabe ali o que você quer saber daquela pessoa naquele momento. Então, a gente procura conversar antes com o entrevistado, para a gente estar obtendo informações, através dessas perguntas. As informações buscadas, elas podem estar tratando aí de um tema relevante, para o aprofundamento do conhecimento. Então, a gente tem que ter aí um cuidado para estar fazendo essa entrevista. E uma entrevista, ela é uma conversa ou um diálogo entre duas pessoas. E, no caso, é o entrevistador, que é a pessoa que vai estar entrevistando, e a entrevistada, que é a que está respondendo as perguntas. Então, sempre uma entrevista, ela vem com o entrevistador e o entrevistado. É um tipo de gênero textual muito interculturalizado aí para jornais, revistas, rádios, TV e outras variações, que são as entrevistas de emprego, psicólogo, tá? Quando a gente vai com o psicólogo, com o médico, tem aquela entrevista antes de dar consulta. Então, também é uma entrevista, ele vai estar ali perguntando, fazendo perguntas ali, para poder estar fechando depois o seu diagnóstico. Então, o entrevistador, ele precisa dominar bem o assunto, ele deve manter ali o objetivo, evitar perguntas cujas respostas podem ser apenas sim? Não, tá? Então, ele evita esse máximo aí de perguntas de sim ou não. Não tentar argumentar com o entrevistado, para não ter que convencer ele a outra coisa. Sempre questionar como ele sabe. Se necessário, está fazendo perguntas a partir ali da resposta. Então, eu pergunto, por exemplo, estou entrevistando Bianca. Então, Bianca dá uma resposta. Então, daquela resposta, eu já posso estar formulando outra pergunta. E elaborar perguntas ali relacionadas ao tema, do objetivo da entrevista. Nada de estar fugindo. Se eu quero falar com Bianca ali sobre o estudo, nada de falar sobre a família. Então, nada de estar misturando ali as perguntas, né? Enfim, perguntas que não cabem naquele momento. E ter bastante cuidado na hora da entrevista com o entrevistador. E as características da entrevista, nós vimos aqui, eu vou dar a reforçada, que é a oralidade, que são textos produzidos pelo diálogo de duas pessoas. O entrevistador, ele é responsável de fazer perguntas. E o entrevistado aqui responde. E o discurso direto, que é a produção da fala do entrevistado. Então, as falas, elas vão ser ali transcritas, para a forma de apresentar emoções, expressões de quem responde. E ter que ter cuidado ali com os sinais de pontuação, que podem ser inseridos ali. E nós temos aqui a nossa atividade. Não são essas páginas aqui, não. Deixa eu só tirar aqui. Na página, são as páginas... 46 e 47. Isso, 446, nossa. Então, vamos pegando aí o livrinho de vocês, para a gente estar fazendo essa explicação da atividade. Onde nós vamos estar vendo aqui uma entrevista no livro de vocês. Vamos lá? E aí O que é isso?